Meio dia e quarenta, já estamos de volta com o programa da comunidade, obrigado pela sua audiência, gostaria de mandar um abraço e um beijo muito especial para a dona Santinha, a mãe do Gato Júnior que está acompanhando o programa agora, ela que veio lá de Oriximiná, trouxe aquele tucupi delicioso, trouxe aquele camarão maravilhoso, Marcelas Má, tudo isso para fazer. Dona Santinha, eu não aceito isso, ele trouxe o tacacá para todo mundo, inclusive para o diretor Ivan Nascimento, que estava se gabando, deixa de ser enxerida, o tacacá para o diretor Ivan Nascimento, dona Santinha só assim, para o Gato Júnior trazer aquele tacacá especial para o diretor Ivan Nascimento, ficou muito feliz, e deu sorte, porque não é qualquer tacacá da dona Santinha, Marcelas Má, agora vem cá, vem cá, agora tu pode se intrometer. A dona Santinha, que é lá de Oriximiná, na região oeste do estado do Pará e que mora, aliás, que tem as origens em uma região muito especial chamada Cabeceira do Medonho. Isso conhece o eleitorado dele, ele diz Cabeceira do Medonho, Cabeceira do Medonho, Cabeceira do Medonho, isso é conversa. A Marquinhos Pereira sabe onde fica a Cabeceira do Medonho, daqui a pouco ela vai falar para a gente onde é a Cabeceira do Medonho. Não, não, ela está dizendo que não é verdade, não. Não, 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 sabe sim, sabe sim. Olha, que história é essa de Cabeceira do Medonho? Você não sabe onde é a Cabeceira do Medonho, é o Cato Júnior, é isso? Não, é uma região mesmo, é uma região, pois é, pois é, exatamente, exatamente, diretor, eu já sabia, por isso... Não tem problema não, não tem problema não. Por isso, Marcelas Má, que agora você vai trazer uma dica especial para quem está em casa. Deixa comigo para esquecer, que é para esquecer, Maral, para esquecer. Olha só, você que está aí, 12 horas e 42 minutos, quer ganhar um carro para encarar as estradas aí da nossa região norte? Mas você também quer ganhar uma grana para pagar as dívidas e colocar gasolina no carro e até mesmo viajar e curtir aí altas baladas? Pois é, você pode realizar estes e muitos outros sonhos no próximo domingo. Veja aí o recado. E neste domingo você pode ganhar uma picape Ranger Cabine Dupla mais 24 mil reais. Uma Ranger mais 24 mil reais, só no quarto prêmio. Comprando, você cede direito de resgate à Casa Vida em ações sociais. Uma picape Ranger Cabine Dupla mais 24 mil reais, só no quarto prêmio. Carro mais dinheiro. Pegue Selas ou Amazonas da Sorte, sua felicidade é aqui. Uma picape Ford Ranger Cabine Dupla mais 24 mil reais, só no quarto prêmio. Vá agora mesmo em qualquer ponto de vendas do Amazonas da Sorte e adquira seu título. Você pode faturar uma Ranger mais 24 mil reais e ainda tem 8 mil e 300 reais, do primeiro ao terceiro prêmio. Mas atenção, no próximo domingo tem início o horário de verão e o programa Amazonas da Sorte começa mais cedo, às 8 horas da manhã. Próximo domingo, programa Amazonas da Sorte, às 8 horas da manhã. E se você tiver qualquer dúvida quanto aos sorteios ou quer ser um vendedor do Amazonas da Sorte, entre em contato conosco pela nossa central de atendimento. 40, 20, 38, 71, 40, 20, 38, 71. Amazonas da Sorte, sua felicidade é aqui. Amaral. Muito bem, você que se liga no programa da comunidade, são 12 horas e 44 minutos e está na hora de destaque de polícia. Vamos trazer informações da zona norte da capital, sexto distrito integrado de polícia, onde um homem foi preso com armamento pesado e drogas. Tatiana Sobreira tem os detalhes. Amaral, Márcia, hoje aqui no Sexto DIP, a operação da Força Tática começou cedo, quem vai explicar é o Sargento Nunes, ele que está à frente da operação. O Sargento, uma grande apreensão aqui, né? É, estava executando um patrulhamento de rotina e esse indivíduo, ao verificar a viatura, tentou evadir, deixando cair o material, 18 porções de maconha. Isso onde, Sargento? Na rua 84, núcleo 14. E entrou, empreendendo fuga, num kitnet, né? Nós, diante do fato, né, da flagrância da droga, do entorpecente, nós entramos e dentro do kitnet foi encontrado todo esse material aí, entorpecente, né? E... A surpresa tem armamento. Isso, esse armamento aqui é um armamento pesado, é uma metralhadora, é uma arma de emprego coletivo, é uma arma que você não encontra em qualquer lugar, né? E uma quantia significativa em dinheiro também, pelo que parece, aí ele já lidava com esse trabalho já bastante. Segundo ele me informou, mesmo me informou que ele pegou esse material, é... Pouco tempo, ele ia começar a trabalhar o material. Então ele está aqui com uma grande quantidade ainda, ainda ia começar a trabalhar esse material, vender, fazer dinheiro, né? Cocaína, maconha, oxi... É, cocaína, dois tipos de cocaína, né, porções aqui, né? A maconha também, dois tipos ali, a maconha skank, outra maconha normal... Quais quilos de cocaína aqui? Aqui tem um quilo de pasta base de cocaína, oxi, ali, sem mais de oxi, ali, pasta também, cocaína que tem 92 porções no solto, né? Mais 135 porções de maconha, ali. Daqui ele será... balança de precisão também, né? É. Quando ele trabalha o material dele, ele deve fazer o... ele executar esse manuseio da droga e pesar nas balanças, aí. Daqui, vai baixar a penitencia? Vai. Procedimento de flagrante, tráfico de torpe, é 100 segundos do delegado. E também vai responder pelo armamento. Tá certo. Então, obrigada, sargento. É muito curioso aqui pra saber de onde veio esse armamento, a origem dessa arma de fogo, dessa submetralhadora, utilizada pelo tráfico de drogas. Imagine só que a desculpa do traficante é a seguinte, ao ser abordado pela força policial, pelos policiais da Força Tática, acaba dizendo assim, não, essa arma eu tenho em casa aqui pra proteger a minha família, pra proteger... Brincadeira, né? É brincadeira. Observe a falha que nós temos ainda na nossa região de fronteira, que permite a entrada desse tipo de armamento de uso exclusivo, armamento pesado, nas mãos de um traficante que também estava de posse de uma grande quantidade de droga. É importante a gente ressaltar dinheiro, material para refino, embalo, pesagem do entorpecente, e que por acaso, mas veja como as coisas são, né? Por acaso deixou cair ali uma quantidade de drogas, a polícia estava em patrulhamento, verificou a suspeita e agora ele vai responder por tráfico de drogas. Imagine só, Marcelas, o armamento pesado, que a gente volta a dizer, existe uma vulnerabilidade nas nossas fronteiras. É por lá que entra tanto a cocaína, quanto o armamento que vai parar na mão de traficantes pra matar pai de família e levar terror na nossa cidade. Conversa pra boi dormir, Amaral Augusto. Esse é que eu resumo. Quer proteger a tua família? Não se envolve num negócio como esse. Quer proteger a tua família? Não joga droga dentro da casa dela, pra que a polícia entre e acabe aí tirando o sossego de todo mundo, porque tem que fazer seu trabalho, porque você colocou droga dentro da sua casa. Quer proteger a sua família? Vai trabalhar honestamente? Mesmo que seja pra ganhar um salário mínimo, mas coloca a tranquilidade e a paz dentro da sua casa, porque isso aqui não é proteção. Isso é conversa pra boi dormir, Amaral Augusto. Marcelas Maia, volta com a imagem dele aí pra mim na tela do programa agora, 12h48, é o bandido profeta. Vou chamá-lo de bandido profeta, porque ao ser ouvido ali, chegou a dizer que já sabia que ia cair, já sabia que ia ser preso, sabia que em algum momento ele ia pagar pelo crime de tráfico de drogas. É ou não é, diretor Ivan Nascimento? Tem aí o trecho em que ele fala isso? Não tem? Não mandou não? Mas ele falou isso, não falou? Pois é, disse que já sabia que ia ser preso. Mas, meu amigo, realmente não precisa, não. É tipo time ruim quando vai jogar com time bom. A gente já sabe que tem 80% de chance de ser um resultado favorável àquele que é melhor, técnica e taticamente. Meu amigo... E Amaral, é o seguinte, ele tá falando, tá respirando, não tá morto. Se não tá morto, vai ser preso. Porque o fim de quem trafica, de quem leva essa discórdia e esse mundo de droga pras famílias amazonenses, ou pras famílias do mundo inteiro, só tem dois fins. Ou você morre, ou você vai preso. Se ele tá aí andando, ele tinha que ser preso, não é isso? Agora, tem chance, dá pra sair dessa vida. É só querer, Amaral. 12h49, vamos continuar falando de destaque de polícia. Afinal de contas, a Polícia Federal faz uma operação em todo o país contra a pornografia infantil propagada na internet e aqui no Amazonas também tem mandado de prisão. 12h49, Marquinhos Pereira traz os detalhes. Na tela do programa agora. Olá, Marquinhos. Olá, Amaral. A operação é realizada em 19 estados brasileiros e também no Distrito Federal. Na região norte, Amazonas, Pará e Rondônia são investigados. Essa ação é de combate à pornografia infantil e os policiais federais identificaram um novo ambiente na internet, um ambiente altamente seguro, onde as pessoas publicam o que quiserem e ficam anônimas. E ele tem sido usado principalmente nos Estados Unidos e chegou aqui ao Brasil e está sendo utilizado para divulgar pornografia infantil. No Amazonas, duas pessoas foram presas. Como essa operação é coordenada pelo Rio Grande do Sul, a delegacia da Polícia Federal do Rio Grande do Sul é quem deve dar mais detalhes sobre essa ação realizada em quase todo o país. Marquinhos Pereira parou agora. Obrigado, Marquinhos, pelas informações. Nós estamos monitorando os resultados dessa operação que tinha para cumprir aqui no Amazonas pelo menos quatro mandados de prisão contra pessoas que supostamente estão espalhando pela internet, compartilhando pela internet esse tipo de informação. É inacreditável como tem gente que sente prazer vendo criança nua. É absurdo, é doentio isso e precisa ser combatido com o devido rigor. Doze e cinquenta e um. Você que está em casa, obrigado pela audiência. Marcia Lajmar, mandei um abraço naquela hora para a dona Santinha e o pessoal também do Careiro da Vaz e está pedindo um beijo e um abraço especial. Então, você que nos assiste aí no Careiro, receba o carinho também da equipe do programa agora, o programa da comunidade. Está na hora da Marcia Lajmar trazer, portanto, para você que está acompanhando a gente, nos prestigiando com a sua audiência, mais um recado daqueles bem especiais. Pois é, Amaral, mais uma dica especial para quem está aí em casa assistindo o programa da comunidade. Você vê se participa, liga pra gente e faz o programa da comunidade junto com a gente. Agora, olha só. Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para o tratamento das varizes e hemorroidas. Agora apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas. Varicel Creme alivia as dores, a sensação de peso e cansaço das pernas. Varicel Creme, quando comparado a outros cremes para varizes, é muito mais eficaz, porque Varicel Creme age profundamente na causa da dor. Já Varicel Comprimidos, esse aqui, olha só, age de dentro para fora, combatendo os sintomas das varizes, melhorando a circulação e diminuindo o inchaço nas pernas. Agora, Varicel Comprimidos e Varicel Creme, você tem o tratamento completo contra as varizes. Não esqueça, Varicel Comprimidos também é indicado para o tratamento dos desconfortos provocados pelas hemorroidas. Você encontra Varicel Creme e Varicel Comprimidos em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse farmácias Angélica e Farmabem. Agora, Varicel tem a garantia de qualidade, DIV com Farma. Amaral, volto contigo. Obrigado, Márcio Alasmar. 12 horas e 52 minutos. Neste momento, o programa da comunidade fala sobre um problema que persiste na capital amazonense e que prejudica milhares de famílias. Trata-se do aumento das chuvas que levam, acabam levando temor e medo a quem mora em áreas de risco aqui de Manaus. São 12h53. Nós vamos acompanhar uma reportagem que traz principalmente as informações climatológicas a respeito do aumento das chuvas e da preocupação dessas pessoas que estão nessas áreas que alagam e também que correm risco de desbarrancar, de deslizar. 12h53, na tela do Agora, a reportagem. Apesar da chuva ter assustado muita gente, segundo o CIPAM, ela é resultado do período de transição do clima seco para o chuvoso. Enquanto no mês passado choveu menos de um milímetro, este mês já chegou a 110 o volume de chuva, número maior que a somatória dos meses de julho, agosto e setembro. Com tanta chuva, a preocupação de quem mora em área de risco aumenta. A casa de Jairo fica próximo ao Igarapé do Mindu, Por seis vezes, ele perdeu tudo o que tinha dentro de casa. O último alagamento atingiu o carro da família. Aqui, pode ver aqui. Tem água aqui dentro, vou ver aqui. A altura que dá aqui. Perdemos o carro, mais recente o carro. Fora as outras coisas dentro de casa. No meu quarto não tem mais guarda-roupa, porque eu não posso mais ter guarda-roupa, é aglomerado, molhou, não presta mais. Perdemos tudo dentro de casa, como você pode ver aí, e não tem mais nada dentro da minha casa. Pelo menos 120 mil pessoas moram em área de risco aqui na capital. O último levantamento foi feito pelo Serviço Geológico do Brasil em 2012. Casas construídas nas proximidades de rios e igarapés são as mais prejudicadas com alagamentos. Segundo a CPRM, o fator que agrava as enchentes é o lixo. O acúmulo desse lixo é que também faz uma barreira, atrapalha com que essa água flua para o seu caminho natural, que são os rios principais, no nosso caso aqui o Rio Negro. Então, se tiver muito lixo, se tiver essa barreira de material de dejeto colocado em locais que não se devem jogar, no caso de igarapés, você vai trazer transtorno de facilitar as enchentes. A chuva repentina atingiu todas as zonas da capital e deixou a população em alerta. Somente ontem foram registradas oito ocorrências, entre elas deslizamento de barrancos, desabamento de muros e até de casa. Mas a preocupação continua. A expectativa para os próximos meses é de mais chuva. A tendência aí é que ainda durante o mês de outubro a gente ainda tem eventos de precipitação com rajada de vento e trovoada, que a gente chama de muito de chuva convectiva, que é aquela pancada rápida de chuva e depois o sol abre. E nos meses que estão por vir, no caso aí novembro, dezembro e janeiro, a gente já tem uma chuva mais stratiforme, que é aquela chuva mais leve e contínua, que mantém grande nebulosidade em grande parte do período e faz com que as temperaturas não se elevem tanto. Muito bem, a situação é séria. E nós vamos agora para uma dessas áreas de risco que sofrem bastante nesse período chuvoso. São 12h56, é da Zona Norte que fala a Tatiana Sobreira e a equipe do Programa da Comunidade ao Vivo. Tatiana, é contigo. É isso mesmo, Amaral. A chuva que preocupa desde o início do mês agrava também a situação de quem mora aqui. Atrás da feira do mutirão, precisamente no Amazonino Mendes, há mais de 20 anos a situação se agrava. A comunidade teve que fazer uma pequena cooperação, como eles dizem, coleta de dinheiro, para que pudessem construir, além do fornecimento de água, também o fornecimento de energia no local. O poder público não veio até aqui. Esses trechos que vocês estão conferindo no ar de casas, à beira do Igarapé, todas elas construídas com as mãos dos moradores. A preocupação, quando virá a ação do poder público para solucionar? Enquanto isso, Amaral, o lixo que se acumula à beira do Igarapé também surge uma pequena solução. Eles fazem uma espécie de ligação clandestina de água para poder abastecer as casas que correm para dentro. Aqui, mais de 100 famílias moram num desses trechos. Agora você imagina, quando a chuva vem, o acúmulo de sujeira e de lixo que desce, porque não tem esgoto, não tem saneamento, não tem fornecimento regular e abastecimento de água, e a situação fica bem difícil, né, Sérgio? É verdade, aqui nós temos sofrido bastante, há mais de 23 anos sofrendo aqui. Quando chove, alaga todo mundo, as crianças perdem aula, os adultos perdem aula, porque a gente fica tudo à mercê. Vamos entrar numa da casa desses moradores aqui, que já vai falar aqui conosco, Amaral e Márcia, a realidade de quem vive, a gente costuma dizer que é um chiqueiro, precisamente um chiqueiro. Vamos entrar aqui na casa dele, tudo bom, senhor? Qual é o seu nome? É Zé Dequias. Zé Dequias, há quanto tempo o senhor mora aqui? Já moro muito mais de 12 anos nesse local. E aqui a sua casa, isso daqui é embaixo da sua casa, aqui alaga aqui essa área toda? E muito, isso aqui tudo fica coberto d'água até no terceiro degrau da escada. Nessa chuva que teve aí até hoje, às primeiras horas da manhã, isso daqui ficou tudo debaixo d'água? Tudo debaixo d'água, alaga e depois demora muito secar, né, se esvaziar essa água, né. Está de um verdadeiro lamaçal aqui, ó. As outras casas, Amaral e Márcia, que estão lá por dentro, sofrem a mesma situação, o lixo contínuo também. E a dificuldade, as condições subhumanas de existência, se faz também com outros moradores do local. Preocupado com a vida dele, ele diariamente passa por esse trajeto. O proprietário aqui de um dos mercadinhos que abastece todo esse trecho aqui do Igarapé do Mindu, ele diariamente tem que sair para outro ponto para vender churrasco. Mas logo nas primeiras imagens que a gente confere aqui da casa dele, dele e de outro morador, Amaral e Márcia, foi construído uma espécie de muro de arrimo para poder conter a casa. Mas numa das chuvas sofridas aqui do local, a casa dele toda foi submersa. Chegue aqui, seu Donato. Vem cá comigo. Está ouvindo no seu radinho, né. Seu Donato, há quanto tempo morando aqui já? 20 anos mais ou menos. 20 anos sofrendo com isso, né. Vamos aqui, vem aqui comigo, seu Donato. Como foi que o senhor fez aqui para construir toda essa estrutura? Isso aqui, de tempo em tempo eu mando mudar isso aqui. Mas por quê? Por causa da água, porque senão cai todinho na minha casa. Vocês já procuraram alguma autoridade para mudar essa realidade? Não, nunca desculpe nem, porque todas as coisas que eles fazem aqui, eles vêm por aqui para meter para nós, nunca eles comprem. E esse lixo todo, como vocês fazem para remover daqui? É só água mesmo que leva. Não tem como deixar lá e os moradores das outras ruas não aceitam vocês deixarem. Eu tinha que colocar lá, né, e aí ninguém pode fazer nada, né. É, o único jeito é isso mesmo. Outra moradora que sofre também com as condições subhumanas, trabalha diariamente, Amaral e Márcia, costurando e não consegue ganhar seu dinheiro porque não tem fornecimento de energia? Porque a energia não vai até na minha casa, né, porque está só com dois fios de alta distinção e não tem condições de eu puxar do fio lá para a minha casa. Quantos anos a senhora já mora aqui? Ah, 16 anos. 16 anos desse jeito? Sim, 16 anos desse jeito. Não se pode comprar um eletrodoméstico porque queima e pode causar um incêndio, entendeu? E você fica impossibilitada de fazer algo, alguma coisa. Amaral, Márcia, e um detalhe, ninguém pode fazer nenhuma compra porque não tem como deixar o endereço, que não tem comprovante de residência, não tem IPTU, não tem conta. O que eles querem? Desde 2006 foram cadastrados algumas famílias cadastradas no Prozamin. Por enquanto, estão esperando uma solução do poder público. Amaral, retorno com você e com a Márcia. Obrigado, Tatiana Sobreira, pelas informações que traz da zona norte da capital, mostrando um problema sério de infraestrutura, um problema sério de dano ambiental, porque envolve também mais um Igarapé de Manaus, e a expectativa de pessoas que aguardam uma melhoria de vida. É interessante porque é um conjunto de problemas reunidos e que aflige essas pessoas já faz tempo. Não é de hoje que essas casas estão construídas na beira do Igarapé, não é de hoje que alguns moradores jogam esse lixo no Igarapé, e que esse mal acaba retornando. Acaba retornando na maneira, na forma de doenças, na forma de prejuízo físico também. É complicada essa situação. E Manaus não pode virar de costas para essa realidade. É isso que a gente fala aqui. A cidade não pode dar as costas para uma situação como essa aqui, que é o que a gente chama de prosaminha do futuro. Daqui a pouco é esse Igarapé que vai receber uma obra de melhoria, de requalificação. Mas por que não trabalha preventivamente? Se não tiver um trabalho preventivo, eliminando esse tipo de situação, esse tipo de ocupação irregular, como é que se faz isso? É tendo uma política habitacional consistente, é tendo uma política social capaz de suprir as necessidades dessas pessoas, de maneira que elas não possam mais ir morar na beira de Igarapé. É isso que precisa ser feito. Não há outra palavra. E as imagens realmente são imagens da falta de infraestrutura, da falta do abandono e da complicação que é compartilhada por essas pessoas. Está aqui, olha. Está aqui o detalhe da imagem do Sidomi, mostrando para a gente aqui as ligações clandestinas de água. O morador tem que se submeter a uma situação como essa, degradante de vida, porque não tem acesso aos serviços básicos. E a prova, você acompanha nas imagens aí que o Sidomi faz, mostrando ligações clandestinas de água, passarela improvisada, para poder ter acesso, passar por cima do Igarapé, o lixo espalhado por toda parte, o mato, e com tudo isso, as doenças e as complicações inerentes a esse tipo de habitação. É muito complicado. É inaceitável que a gente continue vivendo em uma cidade que tem tanto exemplo de planejamento, ali perto mesmo, tem o ProUrbis, que está mudando um pouco a cara do Jorge Teixeira, porque não usar esse exemplo bom e levar ele para essas outras comunidades que ainda precisam, e precisam tanto. Mas não daqui a 20 anos, precisam agora. O planejamento precisa acontecer para evitar que novas ocupações irregulares se multipliquem na capital. Para isso serve o planejamento. Agora tem o trabalho de correção. E só se corrige isso retirando essas famílias dessas áreas alagadas, dando um local digno para morar e dando condições para que elas possam se sustentar. É isso que precisa. Uma hora, quatro minutos, não é só prejuízo para quem mora na zona norte da capital. O Distrito Industrial também sofre nesse período de chuva. Aliás, teve uma dessas empresas, uma montadora de motocicletas, que amargou pelo menos um milhão de reais em prejuízo. Digo uma coisa para você. Para o empresário, esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Nem que ele precise desempregar. Nem que ele precise demitir. Essa é a realidade do Distrito Industrial. Vamos acompanhar a reportagem. Já, já a gente comenta. Soltei, diretor. Na imagem, o carro desce a ladeira no Distrito Industrial 2. O veículo derrapa e o motorista chega a perder o controle. A situação foi registrada na rua Ninga, depois de uma chuva. A via dá acesso a uma fábrica japonesa de motos. Quem dirige por aqui, reclama. Se você não souber subir aí, você é arriscado, cair no abismo. É que agora é um abismo aí, né? Dificuldade, quebra o carro, entendeu? Fica muito difícil mesmo para a gente, né? Para os funcionários. Esse motorista desistiu e resolveu tirar foto para mostrar ao patrão que não era possível chegar ao local. Não tem condições de entrar aí. Um lamassado desse daí, ninguém entra, né? Se entrar, não sai. Por causa do atoleiro, os ônibus com os trabalhadores da fábrica também não entraram. Como as rotas não conseguiram subir e esse é o único caminho que dá acesso à empresa, o expediente de trabalho precisou ser cancelado. O diretor da fábrica estima que o prejuízo devido à paralisação foi de aproximadamente um milhão de reais. A empresa totalmente sem atividade nenhuma devido ao acesso, não permitir condição nenhuma de os ônibus adentrarem e trazer os funcionários colaboradores até a área fabril. Ainda segundo o gerente, o problema existe há pelo menos quatro anos. Ele já entrou em contato com a SUFRAMA, mas o órgão alega não ter verba para fazer o asfaltamento da rua. A melhoria também foi solicitada ao governo e prefeitura, mas até agora só há sinal de prejuízo. Nunca tem verba, nunca tem dinheiro, mas nunca tem nada, pelo amor de Deus. Essa desculpa já está, como diz no interior, já está manjada, companheiro. A desculpa já não cabe mais, a situação é complicada. A gente está falando de uma empresa que teve prejuízo, cujos funcionários não conseguiram entrar, ter acesso aos seus postos de trabalho por conta de um atoleiro. A empresa vai lá, se instala. Lógico, tem lá os benefícios fiscais inerentes à Zona Franca de Manaus. Muito justo para ela se instalar aqui. Agora imagine o prejuízo por conta do acesso que deveria ser provido pela superintendência da Zona Franca de Manaus e que envolve verba federal. Se não tem dinheiro, não vai fazer. Agora, por que não tem? Não dá para trabalhar, não dá para planejar e exigir do governo federal que cumpra com aquilo que ele tem previsto para o estado do Amazonas e dê condições? E quando a gente fala de condições, a gente fala de dinheiro para resolver o problema do ramal? Ou vai esperar que a empresa vá lá e faça? Porque se não fez em quatro anos, não é hoje que vai fazer. Ainda mais depois de um prejuízo de um milhão de reais. Aliás, eu acho que um milhão de reais dava para asfaltar a ladeira. Pelo menos a ladeira. Não dava, não? A gente sempre conversa aqui, todas as vezes que a gente mostra assim, ruas precárias, com buraco, com falta de asfalto, falta de saneamento básico, nós sempre dizemos que o incomodo é de todos, mesmo de quem não mora numa rua que tenha problema de saneamento básico ou de asfaltamento, como é, por exemplo, o caso de várias pessoas. Mas nós nos incomodamos, principalmente porque nós queremos uma cidade e um estado em condições de receber empresas que viabilizam salários, que viabilizam empregos, que trazem melhorias para o nosso estado. Agora, é um absurdo. E não é de hoje que nós ouvimos falar das situações precárias das ruas do Distrito Industrial, tanto o Distrito Industrial 1 quanto o Distrito Industrial 2. Agora, é um absurdo que nem o acesso, sequer o acesso às empresas, sejam viabilizados pela superintendência. Nem sequer o acesso. Já pensou como é que vai ficar isso? Como é que vai render salário? Como é que vai trazer para a gente um dinheiro para poder viabilizar uma melhoria para o nosso estado e para esses pais de famílias que não puderam trabalhar? É um absurdo que esse impasse ainda permaneça, que essa discussão ainda permaneça. Providências têm que ser tomadas imediatamente. Veja você que, como se não bastasse pedir da superintendência a manutenção da rua, ele teve que pedir ajuda do governo e do município para que a empresa não amargue o prejuízo de um milhão de reais todos os dias. Porque eles amargaram um milhão de reais num dia só de fechamento da fábrica. Imagine vocês se eles precisarem e fazem isso todos os dias. Então, isso precisa ser resolvido. Nós conseguimos mais 50 anos de isenção no nosso distrito, na nossa Zona Franca. E aí, são mais 50 anos, além do que a gente ainda tem de reclamação? A gente vai estar aqui, velhinho de bengala, reclamando ainda das ruas do Distrito Amaral. Não é possível. Alguma providência tem que ser tomada. Olha, você falou aí, Marcela, mas eu já fiquei me imaginando aqui todo curvadinho já, né? Se Deus quiser. Uma bengalinha e pegando... Ah, rapaz, eu como uma bengala. Eu sei uma bengala. Eu já faço arte aqui. Imagina eu com uma bengala na mão, hein, diretor? É, Ricardinho, o negócio é sério. Uma hora, nove minutos. A gente vai mudar de assunto, mas eu quero terminar esse comentário com essa imagem, que é pra ela ficar na memória. pra que a gente lembre disso aqui e cobre melhorias, porque é apenas um dos casos, um dos muitos casos registrados desse tipo aqui no Distrito 2. Uma hora, nove minutos, Marcinha Lasmar, tá na hora de você trazer aquela dica especial, hein? Muito especial, por sinal. Hoje eu tenho um recado muito importante para mães, pais, avós, tios. Sabe por que é importante ler para uma criança? Porque crianças que ouvem histórias têm mais facilidade de aprender, são mais criativas e entendem melhor o mundo. Viu só? Quando você lê para uma criança, está mudando de verdade o mundo dela e também está fortalecendo a relação entre você e a criança. É por isso que o Itaú criou uma coleção de livros infantis e todos os anos lembra você da importância de ler para uma criança. E a melhor notícia é que já dá pra pedir a coleção deste ano. É grátis e você não precisa ser cliente Itaú. É só acessar o site itaú.com.br barra Crianca e fazer o seu pedido hoje mesmo. Não esqueça, leia para uma criança. Isso muda o mundo. Amaral. Obrigado, Marcinha Lasmar. Uma hora, dez minutos, intervalo rapidinho. Você que está em casa, não saia, porque o programa da comunidade volta já já. Obrigado. Obrigada. Obrigado.